Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu viziei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá espalhando por aí que eu viziei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Cora de saído Cora de saído